CuraSol Time E extra está a apresentar CuraSol da Vota 2021 Para votar melhor e mais consciente como para votar, nós vamos dar uma boa votação e oportunidade de ter uma série de programas aqui para avaliar a quantidade de cada líder da eleição 2021. Você pode ter a oportunidade de subir o www.curaSolTimes.com para avaliar e votar. Tanto boa opinião e voto está anônimo e é vídeo na nota para para votar votando. Está importante para votar bom informar para dia 19 de março para fazer bom escopo segundo seu próprio criterio. E agora nós te seguimos de perguntas para nos internais. Quarta voz é ideologia política? Nossa humanista cristiana é se identificar com o indivíduo nossa merece como uma pessoa libera com dignidade, com valor próprio, o indivíduo nosso próprio desenvolvimento cristiano dentro do quadro de maneira nossa senhora de Cristo, de solidariedade, de remandade, de compartilhar com o outro, de brinca para outro ser humano que é uma combinação de desenvolvimento próprio, mas de um quadro comunitário, um quadro de que para bom interno comunidade vai diante e de compartilhar com o outro. que é uma forma de soberania, nossa comissão, que é um processo de autonomia interna, direitos humanos, onde é um importante, são direitos de escola, direitos também de habita, e também de desenvolvimento do ser humano de uma forma igual e equitativa e um desenvolvimento social nosso próprio, para o qual está o cooperativismo, para sombra, que é uma forma de formular para sacar o país de lante de um tempo malo que nada, que é um impacto, do ordem e desenvolvimento a nível mundial. Nossa ideologia política é socialdemócrata. A nossa questão é democracia, que a maioria pode decidir a direção do trabalho, mas a nossa razão é um debate também, ao mesmo tempo, por parte social. Agora, a parte social, é focar no que tem mais necessidade da nossa comunidade, com jovens, com gente grande, com salubridade, público, mas também, com ensinamento, mas também, com segurança social. No momento, quando eu perco trabalho, tem certo sustento. No momento, quando eu mesmo, pago a salubridade, tem certo sustento. E a nossa questão é, que eu tenho que criar uma comunidade, que está a enfocar, esse tipo de coisa aqui, para, no final, a gente, para viver uma vida digna. Esse é nosso princípio fundamental, até a metade, dignidade humana da central. Nós, e o que é, isso é um liberal, então, isso aqui está, a baseada, cinco valores, não fundamentais. Libertad, igualdade, justiça social, responsabilidade, e tolerância. Camina, e renda para a central, sua formação, para, no mesmo momento, enfocar, e, como, a nossa história, vou ter uma economia florescente, vou ter, um, fundo, não, 30, cada um, do governo, vou ter, que, tudo, outro, coisa sobra. Sem fundo, isso, é, que tem, uma roupa, e, complica. Então, parte, é, liberal, e, e, lo que é, liberal, também, se atende. Tudo, é, está, liber, para, escojo. Quem é, que, estima, para, é, escojo, com equipe a sua vida, para, é, por, expressar sua vida, carga a própria responsabilidade, o governo está facilitado, por, está, deembo mesmo, como, também, é, alas, precisa, saca meu proveito, fofa, bom, minha vida, mas, claro, é, parte de justiça social, camina, e, são, com, no, por carga, bota, iudele, anto, para, também, porta para, um dia, rio, superior. Nos, ilogia, politica, o, o, seguro, basado na nossa visão, nos acostumbrados em política, com as que label pessoas, ou, de Alex, ou, de links, ou, de social, ou, de parte capitalista, ou, ou, não, tudo está aqui, na nossa ideia, nos pensamentos, o que não está para fazer, nos não valorar, como assim, nos hende, nossa visão, fora do pensamento, nos está para para, respeito, igualdade, oportunidade, igualdade, verdade, e, também, integridade, em sua totalidade, e como hende, basado, esse, no sincero valorar, por exemplo, um patechão ruso, de riqueza do país aqui. O que está pensando, é uma combinação de, liberal, social, mas também, progresso, mas, não é, mais ter inovado como país, ou, se nós acostumbramos a maneira de, para o atico, politicamente, ou, tem que em cabo de um hockey, não é, limita a nossa vista, para ver, muito mais, o que o mundo está pedindo, e também, com a salta, tem de ser. Pensei, não é, visionário, não é, política. Nossa ideologia da demócrata cristiana, camina para nós, e ser humano, está, no primeiro lugar, nós, visionário, está, camina cada ser humano, está, há espaço, para ir por forma, sume, tanto espiritualmente, mentalmente, físicamente, e culturalmente, para ir por só, para sume, no primeiro lugar, então, isso não é, não é, combina, não é, só para nós. Deus, não é um partido, camina, nossa, filosofia, está muito simples, e gente, que é importante. A ideologia da socialdemócrata, isso é, a gente, naturalmente, que, nossa, a parte, a parte social, mas, a maneira social, de passar, virar tudo, a natureza, a coisa, a tudo, e piscar tudo, e piscar tudo, e sim, e piscar, não, social, camina, para a parte, a bopia, para a bosaquia, como que, então, vai lutar para lograr o que, a parte demócrata, seguro, para a parte, para o mesmo, que, nós, respeitarmos o povo, e, democracia, como é, até a minoria, que, a gente, respeitar, no país, aqui, com um asiento, um grupo social, para pagar, e, a gente, escutar, se, bota de acordo, com a nossa natureza, e, nossa, madura, emancipar, como governante. Socialdemócrata, o nosso, reconhecer, e, 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 nos, comunidade. Nos, ideologia político, e, 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 valor, universal, social cristiano, que, não somente, bota só para abocar a responsabilidade, mas, como está responsável, bota conectar com o outro, a base de convivência, com o que nos fazemos. For de muito, também, se, para cuidar o vizinho, por exemplo, mas, também, valor, como se está como gente, integridade, perseverança, e, pois, essa aqui, te explica, mais ou menos, a base de nosso país, guarda com o Partido Paralanta, tempo com o Encelet, para ter um referéndum, para que o sol vira autônomo, nos apara para a unidade, para o qual está antiga. Então, tem ainda, apesar de que nós vai para o país autônomo do Reino, nos apara ainda, para a colaboração do Reino, com o Islano e a Holanda, e, com a base de essa aqui, que, talvez, faça nosso disposto para compartilhar a responsabilidade. E, nos querem que seja, para o nível do Reino, para a ensinança de qualidade, para o nível do Reino, para a infraestrutura adequada para o futuro, para o nível do Reino, para um cuidado, para o convivimento, e, em ambos, vai, com, votar voluntariamente, trabalhar com outro país, no Reino, e, e, vamos lá, para o bem-estar, tipo, pôrbio. Nossa, vou dizer, nosso partido cristianos demócratas, e, nossa, para o, 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 e, o, 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 Nós somos um Partido Liberal Social, nós queremos que a gente tem necessidade, a gente tem que, temporalmente, fazer o trabalho. Nós temos uma perspectiva que nós podemos reivindicar a gente, e o dia, temporalmente, tem um momento que é portabilidade ativo do mercado laboral. Nós estamos dizendo que a gente tem que fazer o trabalho, mas a gente tem que fazer. Se você tem que fazer, mas a gente tem a formação e a educação ideal para esse trabalho, a gente vai dar oportunidade para formar, mas a gente tem que fazer o trabalho. A gente vai estar muito mais chegando a gente, nem que a gente vai, e, depois, a gente vai ouvir o trabalho. Outro lado, a gente vai ficar liberal, porque nós temos que fazer a nossa vida. A gente vai pagar na responsabilidade, a gente vai contribuir à comunidade, porque nós tínhamos que a gente vai contribuir a cada governo, a gente vai contribuir a cada governo conforme a sua força. A gente vai ter o trabalho e a gente vai contribuir a cada um, mas a gente vai poder morar. A gente vai tomar um partido para o comercio, para a atividade econômica. de mim assim, de renda-me este contribuindo a cada que o governo possa contribuir para a cada um. Bom, em princípio, como MFK, sempre nosa parte social-democrata, nosa parte social-democrata, nosa parte social-democrata, nosa parte social, nosa parte social-democrata com a parte libera. Então, se você passa a qualquer partido político para a comunidade, você usa-se na vista da social-democrata, no momento que vende um tratamento de outra, não é de lúbida ideológica, não é de lúbida do curso. Porque é importante que esse aspecto A nosa parte de usar, não se abordo categorizado, que caia esse aspecto social-democrata. Por isso, nosa parte social-democrata, nosa parte de não usar esse aspecto A, mas amanhã, a gente escreveu um pouco, A, eu trago B. A verdadeira, para evitar isso, nós vamos pensar como vai vir, nosa parte de não usar esse aspecto de ideologia. Obrigado a todos os líderes que contestam e se ainda vocês gostam de ouvir e votar e saque a oportunidade subi www.curasultimes.com e ouvir e votar Curasult Times e Extra apresenta Corso da Vota 2021